Nesse vídeo vamos precisar de latinhas de refrigerante, de cerveja, no tamanho e no formatinho que você quiser Eu vou usar essa daqui mais fininha Vamos deixar a parte do fundo virada para cima Vamos fazer uma abertura, do jeito que eu estou mostrando aí para vocês Usem luvas para vocês não correrem o risco de se cortar na latinha Fiz a abertura, está vendo? Essa parte do fundo virada para cima E a parte aí de cima que era a tampa, pessoal, olha só Quando a gente tira aquele lacre, olha, vai para trás essa parte aí, está vendo? É só você puxar de volta e fechar a tampa da latinha Veja como ficou Eu vou pegar também um papel laminado E vou revestir essa parte do fundo Poderia ser o próprio pedaço da latinha Eu poderia cortar um círculo e colocar embaixo E agora o que vamos fazer? Vamos pegar uma vela Você tem em casa uma velinha decorativa Dessas que a gente encontra em lojas de importado A minha é de cacto, olha só que linda Tem de vários formatinhos e elas são muito baratinhas É só você colocar essa velinha aí na parte do fundo Nessa parte de cima vamos colocar um óleo aromatizante Ou alguma água aromatizante que você quiser colocar aí Eu vou colocar uma água aromatizante E vou colocar também cravinhos para dar mais cheiro Porque nós acabamos de fazer pessoal Um aromatizador caseiro Para você colocar na sua casa Coloque em lugar seguro, hein gente Não coloque perto de cortina, nem de poltronas Não deixe as crianças pegarem Porque depois que a gente acende a velinha O que vai acontecer? Toda essa lata vai ficar muito quente Então você também tenha muito cuidado Já acenda no lugar que você vai deixar E olha só que linda A velinha vai esquentando esse óleo Essa água E vai saindo esse cheiro maravilhoso Para deixar a sua casa toda aromatizada É bom para a sua saúde É bom para a sua casa Se você gostou Faça Que você vai gostar muito do resultado A latinha se você quiser Você pode pintar também Coloquei aqui, olha só Essas pirâmides que eu fiz Com porcelanato líquido Areia e glitter Em breve mostro para vocês, tá bom? Tá bom?